Com a inflação, o brasileiro teve que mudar os hábitos na hora de ir às compras. Uma das estratégias adotadas foi a substituição das marcas por outras mais em conta, né? Nossa equipe foi ouvir a população e os empresários também, né? Sobre a mudança e a reportagem, você confere agora aqui no telão do BG. Pode balançar. Na hora de pagar a conta do supermercado, a esperança do consumidor é economizar por meio da troca da marca de um produto por outra mais em conta. Foi o que fez esta confeiteira. A iniciativa foi levar a matéria-prima sem deixar cair a qualidade. Nós temos que trocar direto, devido a alto custo que está. Então, mas graças a Deus temos várias opções de supermercado, Goloseimas, outras mais lojas de confeitaria. Então você tem que andar muito para conseguir um preço melhor. O Selma é comerciante e vem ao supermercado praticamente todos os dias. Hoje ele vem em busca de levar frango, a coxa de frango, mas resolveu levar o frango inteiro porque estava na promoção. Porém, ter conhecimento também de mercado, isso ajuda muito a economizar. Selma, você trocou porque, logicamente, levar o frango todo, né? Tem peito, tem outras partes. É, a dona de casa, né, ela experimenta outras partes do frango, que acha melhor ter um peito, principalmente, que a criança gosta, entendeu? Então, em vez de eu levar só a coxa contra a coxa, eu vim levar o frango inteiro. Então o preço já, o mesmo preço da coxa contra a coxa. O frango sai bem mais em conta. Com o preço nas alturas, este item é o que apresenta uma grande diferença. Da marca X, de R$ 11,99, para Y, de R$ 3,99. A estratégia de mercado é diversificar o leque. Os dois produtos pertencem ao mesmo grupo multinacional. A empresa, o objetivo dela é atender todo o público. Então ela faz produtos diferenciados e algumas vezes adquire marcas e mantém aquele produto daquela marca que ela adquiriu. E com isso ela atende todos os públicos conforme renda social, gosto ou efeito nutricional. Agora, tem diferença de um produto para o outro? Tem diferença. Alguns produtos são diferenciados. Praticamente, detalhes que você tem que observar no rótulo. Esse caso aqui é a questão da quantidade de gordura em cada marca que são diferenciadas. Também tem que ver se é mais barato, mais saudável, conforme o rótulo. Então tem casos e casos e quando comprar, você tem que ver se atende ao que você deseja. O gerente entende que esse momento do mercado é coisa passageira. A gente percebe que o cliente que está aqui todo dia, ele identifica que são momentos de alta de preço. Então, por vezes, ele vai nesses produtos mais baratos, acaba gerando até para a gente uma venda maior, seja em oferta ou preço normal mais barato. Mas a maioria das vezes, esse cliente acaba voltando depois para essa marca tradicional, uma vez que o mercado sempre volta a se equilibrar. O consumidor deve ter em mente que migrar de uma marca para outra pode resultar numa pequena desvantagem pelo rendimento do produto ou pelo paladar. Na casa da Adriana, a família trocou de marca por uma necessidade e escolheu por menos famosas. Eu vou ao supermercado e confiro. Se o óleo no supermercado X estiver num preço mais em conta, mais acessível, eu aproveito aquela promoção para comprar o óleo. Assim, eu faço com o arroz, eu faço com o feijão, eu faço com o alho, também com a carne, com a verdura, com as frutas. Eu estou sempre correndo atrás das promoções, porque está muito difícil. Inclusive, hoje eu não posso mais fazer o que eu fazia anos atrás, que era comprar o produto que eu quero, o arroz que eu quero, o açúcar, o pó de café, o sabão em pó, a marca que eu gostaria de trazer para a minha casa. Eu já faço diferente. Eu estou substituindo, eu pego o sabão em pó que está mais em conta, eu procuro o produto que está mais em conta. Ficar de olho nas promoções é uma dica, até que a maioria dos trabalhadores possam investir o que ganham em uma melhor alimentação. É importante, as pessoas estão buscando alternativas à insegurança de emprego, à inflação que aumentou, então estão buscando alternativas mais baratas. Se atender e fizer bem para ela, no sentido que vai satisfazer a necessidade que ela precisa, vale a pena sim. O negócio é que o nosso dinheiro está defasado, né? Isso é que é ruim, né? A pessoa troca a marca mesmo, vai mudando o hábito alimentar, né? Tem quanto tempo você não come carne? Você falou, Lamonier? Ah, você está doido? Você tem mais de um ano que não comeu carne. Diz que não comeu carne esse ano ainda não, ô País, você que está comigo aí agora, né? Você também não? Ah, mas compra ovo, gente. Faz omelete, coloca cebola. Ovo não vale como carne, não? Ué, então minha mãe me enganou a vida toda. Fazer o quê? O que é que o porra? O afatei carne, mãe, não tem ovo. Eu não aguento não, ô Dona Irassema. A senhora brinca demais.